Brazilian Portuguese. Hi, my name is Ana Emilia and in this lesson 4 we will study the verb to be and nationalities. Apresentações Bom dia. Bom dia. Eu sou Pedro. Sou brasileiro. Eu sou John. Eu sou inglês. Muito prazer. Prazer. Eu trabalho na Petrobras. E você? Eu trabalho na Shell. Até logo. Até logo. Verbo ser. Verbo ser. Eu sou. Você, ele, ela é. Nós somos. Vocês, eles, elas são. Nacionalidades. Eu sou brasileiro, canadense, mexicano, cubano, colombiano, peruano, argentino, venezuelano, uruguaio, americano, australiano, australiano, tailandês, chinês, japonês, japonês, coreano, russo, inglês, espanhol, irlandês, francês, suíço, sueco, grego, alemão, belga, holandês, italiano, árabe. Até logo.